Até quando ele está lá, ele está dormindo, é uma espelha, é um celular. Opa! Opa! Que dia? Para o canal! Flopo! Tira, tira, vai, conta! Tira, tira! Vamos passear com a gente? Vamos lá numa loja que tem de casa da Índia, vamos? Vamos se quiser. Lá vem de roupa, vamos? Roupa? Só? É. É agora ou não? É agora, você quer? Se o papai for, pergunte ao papai. Vai, você vai, 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 caralho!